As informações do portal O Dia, ele já se encontra aqui. Nós agora há pouco, dentro do programa, estávamos falando de chuvas e daqui a pouquinho o Jorge vai trazer mais informações pra gente. Você viu aquele vento de ontem? Você chegou a ver? Pois é, Banos, eu estava aqui na redação, isso por volta de umas 3h30 da tarde, né? Quando aquela ventaninha forte começou, a inclusive fazer muito barulho aqui no telhado, no piso, no superior aqui do jornal, a gente conseguiu ouvir, né, Banos, essa ventania. E aí, depois, poucos minutos depois, a gente já soube que na Avenida Freire Serafim os semáforos estavam sem funcionar, na Universidade Federal do Piauí uma árvore caiu e também lá na Avenida Principal do Diceu, árvores caíram e acabaram bloqueando ali as duas faixas da via. Pra quem vai ali pra rua Noé Mendes, né, e pra quem vem ali sentido zona leste. Então, assim, foi muito caos ontem por conta da ventania. Aí, logo depois, Banosa, caiu uma chuva aqui em Teresina. Ela não foi tão forte como se esperava, mas teve chuva, assim, na capital. E aí, Banosa, uma situação que a gente apurou ainda ontem é que os ventos chegaram a 57 km por hora em algumas zonas aqui de Teresina. Então, assim, essa ventania foi forte. Também na Zona Leste houve registro de estrago, parte de uma parede de vidro, digamos assim, de um condomínio caiu. E também, o que a gente tem de informação é que, pelo menos, não tem registro de feridos desde ontem, né, até hoje. A outra informação que eu trago aqui, que eu apurei agora há pouco, Banosa, é que lá no bairro de Seu, algum dos bairros do de Seu, estão ainda sem energia elétrica desde ontem, viu? Eu acredito. E tem, ontem ainda, alguns comércios da Dom Sivirino estavam também sem energia. Alguns comércios da Dom Sivirino estavam ainda sem energia também à noite. E isso chama atenção. Pois é, a gente procurou a Equatorial Piauí, Banosa, que está falando, que informou em nota a nossa reportagem agora há pouco, que intensificou as equipes e que essas equipes já estão na rua para tentar resolver esse problema. Mas a Equatorial não disse, por exemplo, quantos bairros, até o momento, na cidade de Teresina, estão sem energia desde ontem. Mas o que eu apurei com moradores lá da Zona Sudeste, mais precisamente ali do bairro de Seu, é que estão sem energia desde as 3 horas da tarde de ontem, tá, Banosa? E aí, a gente traz uma informação para hoje já, porque vai andando, o tempo vai passando e novas informações vão surgindo. E o que temos de informação agora, Banosa, é que está previsto para hoje, quarta-feira, viu, gente? Mais uma pancada de chuva aqui para a Teresina. Então, atenção, porque essa pancada de chuva ainda não tem um horário específico para a gente informar aqui, por exemplo, quando ela vai acontecer. Afinal de contas, é uma previsão, não uma determinação do tempo. Então, assim, a gente não tem como trazer em detalhes quando vai acontecer. O clima não está mais do mesmo jeito. É, exato, Banosa. E aí a gente percebe também que nessa reportagem do Portal Dia, que apareceu agora para vocês na tela, tem a informação lá do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que aponta que hoje, durante todo o dia, vai ser nublado, tá bom, gente? Tem a imagem aqui, no fundo, que foi feita ontem, inclusive essa imagem aqui pertinho da Freire Serafim, tá, gente? Então, assim, vai ter tempo nublado com muitas nuvens e com essa possibilidade de chuva também já na parte da tarde aqui para a Teresina, tá, gente? E aí, Banosa, nessa reportagem também, a gente trouxe o que vocês falaram agora há pouco aqui no programa, sobre uma chuva de granizo, né? Verdade. Lá no município de Água Branca, algo bem atípico para a região. Então, assim, houve essa precipitação de granizo e a população meio que ficou assustada, né? Porque não está acostumada. Não, não tem costume. De um dia para o outro sai uma chuva de granizo. E não é um granizozinho qualquer, não. É um granizo mesmo gigante. São pedrinhas. Mas, de verdade, machuca. Pois é, a depender da precipitação de granizo, né? Pode ali quebrar telhados, quebrar, danificar carros. Posso te garantir que dá susto. E até machucar, a própria população. Verdade. E aí o que chama atenção, e a gente já falou muito no programa e a gente não cansa de falar, é a preocupação que a gente tem e os alertas que a gente está trazendo dentro do programa também, sabe, Jorge? Porque você que está assistindo o programa, presta atenção. Tem árvores, muitas árvores dentro de Teresina com cupim, sabia? Dentro de Teresina tem árvore que você vê ela toda bonitona por fora, mas ela está oca. E muitas vezes o cupim está ali tomando de conta. E isso acontece também com os muros de Teresina. Você sabia que tem muros em Teresina que você tem que passar longe? Porque corre o risco também de cair. Então a gente tem que ficar atento com esses ventos, temos que ficar atentos. Por exemplo, se você mora perto de algum lugar que já está há muito tempo abandonado, toma cuidado, não passa ali por perto, pertinho do muro, poste, longe dos postes. Tem gente que passa tocando nos postes. Perigosíssimo. Tem gente que passa tocando nas paredes. Tem gente que não observa onde anda, como anda. Então assim, e tem muitas árvores aqui dentro de Teresina que estão prontas para cair. Tem árvores que na raiz você já vê que elas estão, né, também passando por alguma situação que corre um escudido. E são árvores grandes. E a gente sabe de histórias e mais histórias. E com um vento que não é igual ao vento do dia a dia, chama atenção, né? Pois é, Vanoz. E outro detalhe para a gente contextualizar ainda um pouco mais esse assunto é que tem um porquê disso tudo, essas pancadas de chuva aqui em Teresina. Ontem a gente conversou com o climatologista Werton Costa, que sempre vem aqui ao programa falar sobre o clima. E aí ele explicou, Vanoz, que a relação das altas temperaturas, esse tempo muito quente, junto com a umidade relativa do ar, provoca essas pancadas de chuva. Então é assim, não é um fenômeno atípico, segundo o Werton Costa. Mas ele já era previsível justamente pela essa junção desse calor excessivo com a umidade relativa do ar, que está baixa também. Então fique atento. Dicas e mais dicas a gente tem dado. Agora sim, se você está nos assistindo através do 23.1, maravilha. Se você está nos acompanhando através das redes sociais, portal O Dia ao Vivo, maravilhoso. Mas se você sabe que alguém não está nos assistindo, vai lá e fala, Olha, eu assisti lá no programa Vanoz, eu nos dei umas dicas, o Jorge falou lá, levou algumas informações. Nós temos que ficar atentos, porque nós somos prestação de serviço. Nós estamos aqui nos comunicando e a intenção da gente é nos ajudar e ajudar vocês também, né? Pois é, Vanoz, eu peço até que nossa produção, por gentileza, se possível, colocar aqui o número na tela do nosso WhatsApp, né, Vanoz? Porque tem muita gente também em outras zonas da cidade que estão com energia elétrica nos acompanhando agora, justamente para mandar esses vídeos, essas ocorrências que estão acontecendo na cidade. Porque aí a gente também pode fazer um compilado desse material, cobrar também as autoridades em relação a esse, o que está sendo feito, né, justamente para minimizar esses transtornos. Então é possível também que você aí de casa colabore com a gente aqui do Sistema de Anticomunicação, no repasse dessas informações, para que a gente possa fazer a cobrança também desses órgãos aqui em Teresina. Pronto, e o nosso telefone você pode até ficar exercitando ele, não só no dedinho ali no celular, na hora de você ligar, mas também através da sua dicção, 33333333. Muito facinho, né, gente? E você ainda vai estar fazendo dicção, vai estar preparando sua dicção, vai estar fazendo exercícios para a sua dicção, tá bom? Olha, só lembrando mais uma vez que essa informação é muito séria e você está tendo a oportunidade da O Dia, do portal O Dia, ficar por dentro das informações que estão acontecendo no seu bar e ainda te ajudar através dessa denúncia, né, de que de repente você está sofrendo sem energia e não está conseguindo trazê-la de volta. Mas vamos lá, o que você tem mais aí? Bom, Vanuzia, só para eu finalizar minha participação rapidinho aqui, eu vou falar mais, trazer mais uma informação lá da maternidade da Dona Rivan de Alina Rosa. Porque ontem a gente falou sobre os nascimentos dos bebês, a gente falou também sobre a questão deles estarem se organizando para possíveis partos e outras ações e a gente recebeu a informação, Vanuzia, de que a nova maternidade, a antiga, na verdade, maternidade, Dona Evangelina Rosa, já encerrou as admissões dos novos pacientes, ou seja, todos os pacientes que estavam nesse prédio já vão ser transferidos para a nova maternidade, que estão com esses leitos novos. Então, assim, agora, de fato, a maternidade já está na sua ampla capacidade para atender a população. Como é que fica a maternidade Evangelina Rosa? Vanuzia, lá também vai ser feito outros atendimentos, mas não como antes, como, por exemplo, utilizado para partos. Para partos. Mas agora já não vai ser mais realizados os partos lá, mas vai ter atendimento à população também. Legal, vai ser interessante porque a gente não sabe como é que vai acontecer nem como vai funcionar, mas pode ser que lá fique o acompanhamento de pré-natal, né? Exatamente, vai acontecer outros serviços para as mamães aqui de Terezina e também, claro, de outras regiões da cidade de Terezina, né? Regiões circunvizinhas. Mas o atendimento continua lá na Dona Evangelina Rosa, mas não mais para partos e outras situações mais complexas no que diz respeito à questão do nascimento de bebês. Obrigado.